A Arquidiocese de Olinda e Recife recebeu a doação de 6 toneladas em alimentos na manhã desta quinta-feira, dia 25 de novembro. As doações foram enviadas pela Associação Evangelizar é Preciso, que é representada pelo padre Reginaldo Manzotti. A instituição tem um projeto social que atende a pessoas carentes de todo o país. São realizadas doações de itens básicos de higiene e de alimentos não perecíveis. No ano de 2021, a Associação Evangelizar doou 282 toneladas em alimentos. Eu quero agradecer a Associação Evangelizar é Preciso, na pessoa do nosso querido amigo padre Reginaldo Manzotti, por mais uma vez estar realizando esse gesto tão bonito de solidariedade para com a nossa Arquidiocese, especialmente para com os nossos irmãos mais necessitados. uma doação substancial de cestas bastas que, com certeza, vai beneficiar muitas famílias carentes. Então, padre Reginaldo e da Associação, nosso muito obrigado. Que Deus multiplique cada vez mais as doações que vocês recebem para continuar fazendo o bem a tantas pessoas carentes por esse Brasil afora, especialmente nesse tempo difícil que estamos vivendo, da pandemia e pós-pandemia. Deus abençoe a todos vocês. Esta é a segunda vez que a Arquidiocese de Olinda e Recife recebe as doações da Associação Evangelizar. Da primeira vez, foram doadas cerca de 1.200 cestas básicas. Desde o início da pandemia, a Arquidiocese distribuiu alimentos a 8.600 famílias. Os recursos chegam de benfeitores que se dispõem a ajudar a quem precisa. As doações são direcionadas às paróquias mais carentes dos vicariatos, A Fazenda da Esperança, a Comunidade Boa Nova, Casa da Misericórdia, Casa São Francisco, são alguns dos projetos beneficiados. Os alimentos foram recebidos aqui na Casa do Congresso Eucarístico Nacional. O tema Pão em Todas as Mesas já se torna um gesto concreto e se faz presente na Casa das Famílias que são atendidas pelos projetos sociais da Arquidiocese. Aos poucos, o caminhão com os alimentos foi se esvaziando para encher de esperança a Casa das Famílias que precisam desse tipo de ajuda solidária.